Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 28 a 32 Naquele tempo Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo O que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro ele disse Filho, vai trabalhar hoje na vinha O filho respondeu, não quero Mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Ele respondeu, sim senhor eu vou, mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo Que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós no caminho de justiça E vós não acreditastes nele Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele Vós porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele Caríssimo irmão, caríssima irmã Até hoje essas cenas de gente pirracenta acontecem Não vou, não quero, não faço E o outro diz, faço Mas depois faço corpo mole E não cumpre os seus compromissos Fazer a vontade do pai Malgrado nossas limitações, eventuais fraquezas, pecados A nossa história, os nossos limites Mas buscar com afinco a vontade de Deus Sair daquelas eventuais revoltas que possam existir em nossa vida Aquelas reações de mal humor Com as quais muitas vezes nós reagimos diante das propostas que nos são feitas Todas essas coisas podem e devem ser superadas Para que o Senhor que vem se torne bem acolhido em nosso coração Que a sua graça entre dentro de cada um de nós Para esquadrinhar cada recanto e verificar o que precisa ser purificado Nosso mal humor Nossas reações negativas Nossas pirraças Nossa moleza Não sei Deus sabe o que precisa purificar no coração de cada um de nós É palavra de vida eterna Amém 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 Amém